Tá cansado de passar raiva com a câmera do seu smartphone? No vídeo de hoje eu vou trazer uma dica incrível para você estar melhorando a câmera do seu celular, logo após a vinheta. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gustavo e esse é o canal GHB Tech. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para você como você melhorar a câmera do seu celular, como você dar um upgrade aí na câmera do seu smartphone. Tá cansado aí de passar raiva? Sua câmera não fica legal, suas fotos não fica legal, a resolução não tá boa. Chega disso, eu vou estar passando para vocês aí uma dica infalível para você estar melhorando a câmera do seu celular. Já gostou dessa ideia? Já gostou mesmo? Então deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com mais pessoas para que elas descubram também esse novo método, beleza? Então é isso aí pessoal, sem mais enrolação já vamos para o passo a passo que eu vou estar mostrando para vocês como melhorar a câmera do seu celular, beleza? Vem comigo na tela do meu celular. Então é isso aí pessoal, já estamos aqui na tela do meu celular e vamos estar mostrando para vocês aí qual é a dica essencial para você estar melhorando a sua câmera e do seu celular, beleza? Você vai vir comigo aqui no navegador, já vai abrir aqui na Gcam Brasil. Eu vou estar deixando o link aqui na descrição, beleza? Você vai entrar aqui, vai abrir exatamente esta página. Você vai descer até aqui embaixo e vai procurar marcas. Você clica em marcas, ver modelos. Aqui vai estar tudo, ó. Asus, Google, Lenovo, LG, Motorola, Nokia, OnePlus, Oppo, Razer, Samsung, Sony, Xiaomi, ZTE e muitos outros aqui. Tem muito. O meu no caso é um Samsung. Eu vou abrir aqui e ver os modelos. Entrando aqui, você vai descer novamente e aí você vai começar a ver os modelos, beleza pessoal? Você vai começar a ver os modelos aqui, ó. Olha lá. A71, A70, M21. O meu é o A71, beleza? Aí você vem aqui em instruções, Gcam 6.1, fazer o download da Gcam e instalar. Você vem em Gcam 6.1 e fazer o download, beleza? Fazendo o download, pessoal, eu vou sair daqui que eu já baixei. Fazendo o download, pessoal, você vai baixar isso aqui, ó. A HyperStrike. Essa é a câmera nova do seu celular. Ela é como um sistema de câmera, só que por um aplicativo que já vai modificar totalmente a câmera do seu aparelho. Com certeza ela vai ficar muito melhor do que a câmera do seu celular, beleza? E se ficou mesmo, já deixe seu like, se inscreva no canal e deixe nos comentários aí se realmente ficou boa a câmera do seu celular. Porque a minha ficou ótima. Eu vou estar deixando algumas fotos aí passando enquanto eu estou falando de algumas fotos que eu tirei com esse aplicativo, beleza, pessoal? Sem alteração, sem efeito nenhuma. É a foto original, tá? Do aplicativo, ok? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Espero que vocês tenham gostado muito mesmo. Compartilha com o pessoal aí para eles também terem uma câmera excepcional, assim como a sua. E é isso aí. Deixa no comentário se ficou boa a câmera. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu sou o Gustavo e foi um prazer falar com todos vocês.